Tenho dado aí uma geral, a galera que está mais calada, menos participativa, para saber o que está achando e tal, e o Tomi que me perguntou, fez uma pergunta, como ajudar os inquietos a serem protagonistas de agentes transformadores do futuro? Eu, aliás, no dia dos pais, meus filhos subiram aqui para Terezópolis, e eu pedi para trazer o livro do Bill Wilson, levar adiante, e se tudo der certo vai ser o livro que eu quero, o próximo livro, a leitura bimodal. O livro chama Bill Wilson e a mensagem de AA, ou do AA, talvez mais adequado. É um livro que é um desdobramento do livro, quem está no comando, que fala do AA. Por acaso também, lendo a Ayn Rand, a Ayn Rand fala do AA também, daquela oração da serenidade, em que você opera entre a onipotência e a impotência, para você ser potente, conceda-me serenidade para as coisas que eu não posso modificar, aceitar a onipotência, coragem para aquelas que eu posso, potência e sabedoria para perceber a diferença. Então você trabalha na potência e na impotência, para você poder ser potente. Então, eu me baseio muito no trabalho do AA, quando a gente fala como ajudar os inquietos. E aí eu pego também do AA aquela ideia que eu botei no site dos Bimodais, que é a seguinte, se você bebe, sendo AA, se você bebe é problema seu, se quer parar de beber é problema nosso. Se você não tem problema em relação ao futuro, está tudo bem, é problema teu. Se você tem problema, aí é um problema nosso. Vem para cá. Então, a primeira coisa que eu diria, Tomi, que é o seguinte, atrair e não convencer. Ou seja, a gente divulga, divulga, e eu às vezes fico imaginando, quando eu vou de manhã, depois que eu escrevo o artigo, eu mando para vários lugares, é como se fossem garrafas daqui da minha ilha, jogando as garrafas no mar, esperando que bata na praia, que as pessoas abram aquilo. Acho que, por exemplo, quando eu fiz as análises dos livros no ResumoCast, nós criamos uma comunidade e foi a base inicial da Bimodais. E eu agradeço sempre o Gustavo por causa disso. A gente agora vai retomar. É bom que a gente tenha esse tipo de difusão. poder chegar a mais gente e as pessoas poderem comparar as narrativas que estão por aí com as nossas. E as pessoas geralmente falam, opa, aqui tem algo diferente. Então, é jogar as garrafas no mar para atrair. Quando o cara chega e diz, pô, então estou aqui dentro da escola e tal, papá, você tem uma estrutura conceitual que o cara diga, pô, realmente, aqui eu tenho uma base. E aí o trabalho todo é capacitar a pessoa para que ela tenha essa base conceitual. E aí a gente, até amanhã vamos discutir conceitos de sala e de cozinha, em que a gente tem aqui os conceitos de cozinha e ele também saiba dos conceitos de sala e poder a gente criar juntos os conceitos de sala, quando necessário, sempre mantendo uma coerência entre a sala e a cozinha. Não adianta eu sair da cozinha e ficar só na sala, nem adianta ficar só na sala e sair da cozinha. Então, tentar equilibrar. E a outra coisa que eu percebi que é fundamental, isso funcionou na prefeitura, funcionando aqui na Bimodais, é o trabalho de continuidade dos inquietos dos futuristas. Não adianta o cara vir para cá, fica aqui um tempo, faz o curso e vai embora. Essa sequência de acompanhamento, etc., porque você ouve uma vez, ouve duas. Eu mesmo, toda hora eu estou aqui revendo coisas, só o fato de escrever, as provocações que as pessoas fazem, etc., a gente vai modificando. Então é fundamental que os futuristas, os inquietos, e eles se mantêm agregados. É aquela brincadeira da nave Nabucodonosor. Não adianta você sair da nave, porque você volta para a Matrix, vai querer comer o filé. Mesmo que você saiba que aquele filé não é filé. É fake. Mas você sai do ambiente e a partir daí você vai deixando. A gente fez aqui o que a gente sugere que se faça nas empresas. A gente criou o motor 2 intelectual, conceitual, e as pessoas estão nesse motor 2 sempre trabalhando. Seriam essas dicas que eu acho que a pessoa pode fazer essa história. Agora, tudo depende, como diz lá o A, do primeiro passo de cada um. Se o cara não der o primeiro passo, se ele quer continuar em Matrix, é impossível. Não adianta. E aí vocês veem que, por exemplo, no A, não existe propaganda em bar. Você não vai achar um cartaz do A. A pare de beber e venha para o A. O cara não está nem aí. O que eu acho que é a malandragem do A é o seguinte. Não é no bar que tem que ter o cartaz. O cartaz tem que ter. É no poste. Depois que o cara bate com o carro no poste, que ele está lá olhando para o poste, para o carro, cheio de ferida, ele vai olhar para o cartaz e vai olhar assim. Você bateu no poste? Quer parar de beber? Então vem. Mas o cara precisa bater no poste. Então eu acho que a batida no poste é fundamental. Cada um tem a sua batida de poste diferenciada. É um pouco por aí. O que vocês acham?